Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo lançou nesta terça-feira a campanha Todos por uma Fundação de Saúde mais Segura. Para falar conosco sobre o teor dessa campanha, primeiro, Cláudia Schenck, que é diretora, presidente da Fundação de Saúde Pública, e também a nossa companhia, o secretário de saúde, Dr. Fagar. Diretora, a importância, então, desta campanha que foi iniciada nesta terça-feira? Nós estamos muito felizes e muito honrados em iniciar agora, ainda em fevereiro, a nossa campanha de segurança no hospital, que é uma antiga reivindicação tanto dos funcionários, como também um desejo da população, das pessoas que usam o hospital, para que todos possam trabalhar mais tranquilos e também os pacientes estarem com atendimento e principalmente com segurança aqui. São cinco medidas iniciais, elas estão sendo encaminhadas também para a UPA e para o PA. Futuramente, nós vamos estar levando para a rede e o programa inicial, como a gente muito bem falou, depois elas vão ser, vão se dar continuidade, nós vamos estar ampliando elas, mas principalmente a partir de então, a partir de 1º de março, esta campanha vai estar em andamento e as pessoas vão ver um hospital mudado, um hospital onde todos estão identificados e principalmente com muito mais segurança, tanto para os funcionários, como para quem deles se utiliza. Secretário de Saúde do Dr. Fagan, a importância é que vem uma demanda dos colaboradores do hospital. Exatamente. A saúde e a segurança são dois itens muito solicitados pela comunidade em geral. E hoje é fundamental o elo de fazer com que a saúde e a segurança estejam dentro do hospital, dentro das unidades de saúde, dentro da UPA, dentro do PA, das UBS, das USF. Então hoje, esse início dessa campanha, todos por uma fundação mais segura, é exatamente o início de atividades que possam trazer uma segurança ao paciente que venha até os nossos serviços e também aos trabalhadores da área da saúde, para que eles possam executar as suas atividades com segurança e também trazer uma autoestima, porque a falta de segurança hoje faz com que a autoestima do cidadão também se deprima. A segurança em torno das unidades de saúde também é fundamental, por isso hoje fizemos questão de fazer uma reunião onde estiveram presentes os secretários de segurança e os representantes da Brigada Militar. Exatamente para fazer com que a Guarda Municipal e a Brigada Militar também nos dêem essa sensação de segurança no entorno das nossas unidades de saúde. Obrigado, secretário. O Dr. Fagan também, diretora Cláudia Achenkel. O Dr. Fagan é a Prefeitura de Novo Hamburgo preocupada, além da qualidade do serviço, do atendimento hospitalar, preocupada com a situação da segurança aqui na capital nacional do calçado. Essa medida será a partir do dia 1º de março deste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. O Dr. Fagan é a Prefeitura de Novo Hamburgo de ser. O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio, sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não será mais o mesmo. Entre as principais alterações estão a flexibilização curricular, sendo que, além das disciplinas da base comum curricular, o novo ensino médio prevê que língua portuguesa e matemática são obrigatórias ao longo dos três anos. A ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas. E a formação técnica, dentro da grade do ensino médio. O texto também prevê aumentar as escolas em tempo integral. Os alunos vão poder escolher 40% das disciplinas que vão estudar de acordo com a área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela base nacional curricular comum que está em debate. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. As pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior sobre isso que elas querem cursar. Vão poder estar mais preparadas para o vestibular que elas vão fazer. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1 milhão e 700 jovens não estudam nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem uma sinalização muito forte da geração de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional que já tem sido seguido por todo o mundo. Não existe processo de desenvolvimento que não esteja sustentado no nível de conhecimento da população. E esta reforma propicia ao aluno que ele faça opção naquilo que ele quer obter maior conhecimento. Mas ele será efetivamente conhecedor daquilo que for a sua opção, porque haverá exigência. Tem sempre os dois lados. Faz a escolha e, em contrapartida, há exigência de uma qualificação maior. Para o presidente Michel Temer, a aprovação da reforma do ensino médio conclui um longo ciclo de debates iniciado há tempos na educação. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Isto foi um grande momento do nosso governo que eu faço questão de ressaltar. São seis anos consecutivos de estiagem em que os pequenos produtores, pequenos criadores, pequenas agroindústrias necessitam desse produto para ração, de modo a atender os seus rebanhos. Portanto, o rumo está dado até pelas 200 mil toneladas que vamos mandar do milho do Nordeste, subsidiado, preço muito inferior e, portanto, vamos confiar no país. Vamos trabalhar. E aí Temos uma transição bastante tranquila. Com a prefeita Silvia, iniciamos o mês de janeiro já bem, vamos dizer assim, inteirados na situação dos números, da realidade econômica do município. E fizemos, então, essa transição bem tranquila, como eu falei. Durante esse mês de janeiro, que é o mês que nós estamos, a prioridade da administração foi trabalhar internamente. Nós fizemos muitas, no primeiro dia de trabalho, no dia 2, às 8 horas da manhã, nós começamos com a reunião com os secretários para nós iniciarmos o nosso planejamento estratégico do município, que vai pegar o primeiro ano de gestão e os quatro anos de gestão. E nós estamos trabalhando ainda em cima disso. Inclusive, a gente chega, hoje mesmo, estava chegando na prefeitura, o pessoal perguntando quando é que eu vou atender. A gente ainda não está atendendo nem o público, né, aquelas demandas externas, porque nós temos que organizar bem a questão interna da administração. No final de fevereiro, nós vamos fazer o, vamos dizer assim, vamos lançar essas metas e os projetos. E cada secretaria, cada secretário vai assinar um compromisso com o prefeito, né, de prazos e de realizar aquelas metas, dentro de um prazo determinado. Durante esse período que vai ser determinado, vai ser acompanhado todas essas metas, a evolução delas, se não está saindo, por que não está saindo, o que está acontecendo. E para nós também procurarmos cobrar e ajudar a elas serem, vamos dizer assim, efetivadas. Metas maiores, né, que nós na campanha eleitoral nos comprometemos, falamos, que é o desenvolvimento do município, a atração de investimentos e a potencialização também da nossa economia interna. Nós queremos, já no outro mandato, quando fomos prefeito, investimos forte no distrito industrial com área, com infraestrutura, com água, luz, lotes. Dessa vez nós queremos aumentar, queremos fazer um trabalho de limpeza, de loteamento nas áreas que ainda existem. Vamos fazer também um pente fino nas empresas que receberam incentivos e ainda não estão dando a contrapartida. Entendo que essa área é a área mais importante. É o projeto, é a meta mais importante. Porque eu entendo que nenhum município, nenhum estado, nenhum país pode dar saúde, educação, pode gerar emprego, se não se desenvolver. Se as empresas, se as pessoas, se a comunidade não estiver crescendo junto com o município. A economia do município de Minas Olhão, assim como a economia do país, encontra-se num momento de crise, de muito desemprego. A gente, pessoalmente, não temos um dado concreto. A gente sabe que o país hoje, em torno de 13% da população ativa, está desempregada. A gente não tem um número exato aqui do município, mas, pelo sentimento e pela experiência, a gente nota que esse número é alto. Porque só do trajeto da minha residência, até que a prefeitura, quando eu venho, venho a pé todos os dias, é difícil o dia que não encontro pessoas solicitando algum tipo de ajuda ou emprego. Quando não vêm aqui na prefeitura ou vão na casa da gente, que o município é pequeno. E essa ligação do prefeito, dos vereadores, com a comunidade é bem mais estreita. Então, a gente nota isso no dia a dia. Mas eu acredito também, isso por um sentimento, que o desemprego aqui não é tão alto como no restante do país. Porque temos algumas particularidades que acredito que amenizam essa situação. O nosso próprio distrito industrial, que eu citei anteriormente, que foi já investido, e que existem empresas hoje, na cadeia produtiva do reflorestamento, da madeira, que estão a pleno, trabalhando a pleno, duas serrarias e uma transportadora. Ali, em torno de 150 empregos hoje. Num município que tem 8 mil habitantes, 150 empregos, eles são bastante consideráveis. E, como eu falei, a cadeia produtiva da madeira, a nossa região, que já deixou de ser região carbonífera para ser uma região florestal, ela ainda é uma atividade econômica que ainda gera muitos empregos e conserva empregos. Porque a CMPC, que é o centro de toda essa cadeia, ela é uma empresa que duplicou e não está sentindo a crise, porque ela exporta muito a celulose. Então, a atividade dela permanece a pleno. Então, isso ajuda muito o nosso município e também a região carbonífera. Está previsto para Minas do Leão um orçamento de 23, sendo muito otimista, 24 milhões, durante o ano de 2017. E uma outra questão que também é uma particularidade nossa, que eu citei, que é o aterro sanitário, a CRVR, a Central de Resíduos, que, como recebe resíduos e lixo de mais de 100 municípios do Estado, inclusive Porto Alegre, e hoje já também tem uma biotérmica, que é a produção de energia elétrica através do gás, da geração do gás, do aterro. Então, esse investimento, além do emprego também que ele gera, ele traz um retorno de ISS bem considerável ao nosso município. Então, também é uma outra particularidade que nós temos. Esse assunto veio à tona, já o ano passado, e já no início da nossa administração, nós procuramos levar essa questão já nos primeiros dias. Eu acredito que foram boatos. Não sei se houve a intenção ou não. Nos falaram, o próprio secretário afirmou que seriam boatos. Mas houve essa conversa, esse assunto, até porque o efetivo da brigada vem diminuindo, dia a dia, e com essa diminuição, acredito que essas especulações acabam vindo. Porque o nosso município, ele está sendo prejudicado, como acho que a grande maioria, como todos os municípios do Estado. E a diminuição do efetivo, ela é uma realidade. Tanto é um exemplo que agora, no dia de ontem, antes de ontem à noite, uma brigadiana, acredito que era a única que estava aqui, porque ela prendeu três pessoas lá dentro do pacho da CRM e teve que vir reforço de Butiá para auxiliar na prisão. Quer dizer, ela não conseguiu efetuar a prisão porque não tinha efetivo. Quer dizer, ela sozinha não podia fazer. Então, vamos dizer assim, é um exemplo da situação que nós estamos vivendo, que é muito preocupante. E eu posso te afirmar que nós sempre trabalhamos, no outro mandato que tivemos, e nessa campanha eleitoral, monitorando o sentimento da população, através de pesquisas, através de consultas. E essa questão da segurança pública, a insegurança, ela pela primeira vez está entre as três maiores preocupações do nosso cidadão aqui de Minas-Ulião. Veja um município pequeno, com oito mil habitantes, a segurança está, vamos dizer assim, junto com a questão do desemprego hoje na nossa população, na preocupação do dia a dia dela. Então, nós temos que, a nossa obrigação aqui é trabalhar em cima das demandas da sociedade. E essa demanda da insegurança vai ser uma das metas do nosso trabalho que nós vamos apresentar. Nós estamos esperando agora, no mês de fevereiro, também, o governo do estado, através da Secretaria de Segurança, está prometendo lançar um pacote de parceria com os municípios. Nós estamos esperando para ver o que de concreto vem, de proposta, para nós também trabalhar em cima das nossas ações que nós vamos fazer. Nós já fizemos uma medida concreta, que ainda não colocamos em prática, mas já aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores, semana passada, onde o setor do trânsito, nós incorporamos a área de segurança e defesa civil. Então, a pessoa que antes era encarregada do trânsito, que nós vamos ainda nomear, vai ser uma pessoa que, além de entender da questão do trânsito, vai ter alguma experiência com a segurança pública e vai fazer esse trabalho também de aproximação com a Brigada Militar e a Polícia Civil. O IPTU, durante agora o mês de janeiro, tem uma lei aprovada ainda na administração anterior, mas é uma lei que vem de anos, de praxe, sendo repetida. O desconto para o mês de janeiro, quem paga até o último dia útil de janeiro, é 25% de desconto. É um belo desconto. E, normalmente, o pessoal aproveita esse período para fazer o pagamento. Durante o mês de fevereiro, 15% de desconto. E, depois, março, o pagamento normal. E quem optar também pelo parcelamento pode usar o carneio ali para parcelar durante o ano também. Na verdade, são quatro opções que a gente dá para o nosso município para fazer o pagamento do IPTU e ficar em dia com as suas obrigações. A gente procura investir esse recurso e ele, vou te dizer que ele não é nem suficiente para isso. Na coleta do lixo e na limpeza da cidade, através das roçadas, coleta de galhos, que a gente também tem duas equipes, tem duas terceirizações, melhor dizendo. Tem a terceirização do caminhão do lixo, que faz o recolhimento, e também tem a empresa, que ainda não foi licitada, mas em breve a gente vai colocar o edital aí na rua para fazer a limpeza da cidade, a coleta de galhos e o transporte desses galhos até um local adequado, as roçadas. E posso te afirmar que, infelizmente, o recurso do IPTU não dá para isso, mas a gente usa totalmente para esses dois, vamos dizer assim, serviços que são prestados na casa. Tchau, 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 tchau. Oi, eu sou você do futuro e venho aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. Campanhas educativas não faltam, mas apesar de todos os esforços, o excesso de velocidade continua sendo a principal causa de acidentes nas estradas. No ano passado, foram quase 1.700 mortes. O número aponta uma queda em relação a 2015. Essa queda acontece devido ao aumento da fiscalização, que multa mais e com valores mais salgados para os infratores. Somente no final de semana passado, a Polícia Rodoviária Federal multou 4.710 veículos acima da velocidade máxima. O chefe da delegacia da PRF diz que esse ano os argentinos estão correndo menos. Mas, ainda assim, as velocidades são absurdas. Era mais frequente, pelo menos, a gente vê veículos a 180, 190 km por hora. Agora, eles estão transitando entre 130, 160 km por hora. Continua um absurdo, mas, houve redução dos acidentes, a fiscalização das ultrapassagens tem sido mais rigorosa. A Urinês Schmidt, do Instituto de Psicologia do Trânsito, explica que a imprudência tem sempre mais do que um fator. Mas, um que está sempre presente é o excesso de confiança do motorista na sua própria habilidade de dirigir. Para ela, as campanhas educativas deveriam focar mais nos benefícios que o motorista tem em obedecer os limites de velocidade. A pessoa que vai exceder a velocidade, ela sempre imagina que ela tem um benefício. Só que esse benefício é subjetivo. Eu acho que ganha o tempo. Na verdade, ela não ganha tempo. Ela vai, já foi provado que o tempo dela e de uma outra pessoa que anda na velocidade será o mesmo. Então, a gente precisa, através das campanhas, mostrar que existem vantagens em andar na velocidade. A maior dessas vantagens é chegar com segurança. A multa por excesso de velocidade acima de 50% é infração gravíssima. Com sete pontos na carteira, multa de R$ 880,41, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da carteira de motorista. Dirigirei desse carro aí porque não cabe mais ninguém aqui. de r$ 880,41. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. A Defesa Civil de Canoas divulga os novos números de emergência. Por meio desses telefones, a população pode solicitar ajuda em casos de estrago causados por granizo, vento, forte ou alagamento. Os telefones de contato que atende 24 horas são A Defesa Civil também possui o telefone fixo que é o 513476 3400. E um interdito proibitório foi cumprido na manhã de quarta-feira, dia 15, em uma área pública ao fim da Avenida Boqueirão, em Canoas, onde 30 famílias se instalaram irregularmente. O terreno está sendo urbanizado para a implantação do Parque Canoas de Inovação. Foi ocupado na tarde de terça-feira, dia 14. Demarcada por cordões e sacolas plásticas, essa é a 16ª ocupação ocorrida em Canoas, desde o dia 1º de janeiro. As barracas improvisadas com lonas e sacos de lixo são legalmente configuradas como subhabitações e não caracterizadas como casas, o que permite sua retirada a partir do interdito. A ação teve a sua frente fiscal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, contou com equipe de Secretarias de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e reforço da Guarda Municipal e Brigada Militar. A equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, presente na reunião dos ocupantes, constatou no local o corte e a queima de árvores nativas protegidas por lei, como maricás, figueiras, pitangueiras, canelas do mato e jacarandás, sendo o crime ambiental inafiançável. Os maiores de 18 anos suspeitos de autoria das infrações poderão ser detidos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e COVID-19, a que na verdadeira das infrações poderão ser detidos. Legenda Adriana Zanotto